Tá certo também, tem até crianças dessa escola aí, então você vê que a operação, se você notar direitinho, eu sei que você não tem essa experiência, não é aquela operação voltada mesmo a uma abordagem dolorosa, a uma operação policial, tá certo? Vai descer todo mundo, verificar carro, verificar se as conduções do condutor, não é, não é, então qual foi o problema? O problema foi, eu não sei se foi você inexperiente, quando você for abordado, por mais que você esteja com algum problema, no seu caso você não é habilitado ainda, mas vai atrás, você vai atrás da sua habilitação, você é um cara novo, inteligente, isso aí vai ser fácil você tirar a sua habilitação, Então o que acontece? Numa operação, aí você para e você vai expor para as autoridades, qual vai ser o seu problema, porque você vai ser muito melhor e o problema pode até ali ser solucionado, quando você para, aí a técnica pediu para você parar, tem um policial ali também, e você, no instinto de inexperiência, de defesa, você acentou, entendeu? Se fosse outra, só um minuto, só um minuto, depois você pode falar, aí se fosse outra situação, pega seu queim, tá fugindo, tá com roubo, tá com droga, tá com arma, tá com seu queim, tá vendo? Tem gente suscrito no ferido, aí poderia um negocinho desse, se transformar em uma coisa, Deus o vivo até pior, certo? Mas que tal, eu estou passando aqui para você, com isso já acima de experiência, vai atrás da sua habilitação, você tem seu carinho, quer trabalhar, e a gente dá para ajudar. Olha, a polícia militar, a Indetran, tem um intuito de ajudar, não tem, não tem outra coisa a não ser nosso intuito, certo? Nessa situação que está aqui, a gente quer só ajudar, principalmente, aqueles condutores que o batalhão na sua mãe ali ficou nervosa, tá? Ficou nervosa, e pensou até que a gente estava pensando outra coisa de você, não é no caso, entendeu? Foi só a questão da sua ausência, como você deixa o documento, você se afasta do local, deixa a brecha para que a gente possa pensar o que eu estou de boa, não é que você? Bom, só isso, mas está tranquilo, pega seu carrinho, pode levar, quem é que vai conduzir? Você é habilitado? Deixa eu dar uma olhada na sua habilitação, tá certo? E, a partir de agora, você já vai, não, vou procurar uma escola, procura aqui o Detranhaçu, né? Aí você já dá entrada na sua habilitação, aí já fica lá no sistema, traz a autoridade, ó, você indo lá, fazendo psicoteste, né? Usando de vista, pagando a taxa, você já deu entrada, então quando a gente consultar ali, vai dizer, não, não, realmente ele está... Está no processo de... Por quê? Porque pode acontecer, já, certo? De você se acomodar, de você se acomodar, ah, aqui não tem fiscalização nem nada, aí vai dirigindo, vai dirigindo, E daqui a 10 anos, quando você menos queira, você se comporta um acidente, aí você não é habilitado, aí o crime, aí você vai responder na área judicial, na área judicial, um crime. O deno você já tem feito isso, então, que essa, essa, essa operação aqui, e essa situação, aí você já pega como exemplo, não sabe qual coisa, eu vou providenciar. É bom pra você, porque depois que você tiver sua habilitaçãozinha, seu carrinho em dia, você passa, ou tiver blitz, ou tiver ciscone aí, você roda, você vai lá sem medo, sem dever essa situação a ninguém, Só apresentar a documentação, e você vai pra Natal, você vai pra Mossoró, pega a BR, vai em Natal, na área urbana, que a fiscalização é mais acida, você vai estar lá tranquilo. Certo? Beleza, meu irmãozinho? Agora eu vou dar uma líquida aí pra olhar... Vai ali pra olhar como é que está o processo? Vai ali pra olhar como é que está o processo.